E aí, aqui é o MEC da Zona Sul, Interlagos, Rila da Paz. Sou a Mônica, estou aqui no estágio do Paquengu, com o pessoal do Projeto Felicidade. Olá, você já tem o vídeo aí? Karen Dayana, todos. Tenho pena de não estar a fazer este vídeo em um dos campinhos daqui de Portugal. E aí, galera? Lucas, daqui da Austrália. Recebo este vídeo com um imenso carinho da minha parte, da parte também do Projeto Instagram, Cada Mesa de Cronos. Estamos na Escola Santa Inácia de Dodova, Vila de Moinho. A gente está aqui na Vila Veramar com a Ana, Júlia e a Nami. Eu vou convidar a você a cada parte deste grande Projeto, que é a CETO GINGA FC. A gente está aqui hoje para desejar um Feliz Natal e Ano Novo para vocês, com muita... Felicidade! Felicidades para 2019, com muito boas energias, com muita força para continuarem nesse projeto maravilhoso e envolverem-se cada vez mais no GINGA FC. A unidade da Vila Veracruz. Feliz Natal e Ano Novo para vocês, com um Feliz Natal, com um Feliz Ano Novo e um beijo com o GINGA FC. Feliz Natal e Ano Novo.